Além de uma festa religiosa, o Natal, claro, também é sinônimo de presente, sobretudo para as crianças. E são elas que, segundo uma pesquisa, influenciam as compras dos pais em mais de 50% dos casos. Mas em tempos de orçamento apertado, como explicar aos mais pequenos as limitações financeiras da família? E como negar um pedido? A Maria Eduarda tem apenas 10 anos, mas é ela quem bate o martelo na hora de comprar os presentes de Natal. E tem que ser tudo do jeito que ela quer. E se ela não te desse essas bonecas e desse outra, qual seria a tua reação? Brabo. Essa aí tu não abre mão. Sim, porque eu tô fazendo minha coleção. Elas são bem mais persuasivas, elas quase que mandam na gente, né? Hoje em dia, então fica difícil de dizer não. A pesquisa da SPC Brasil e da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas revelou que 54% dos pais são influenciados pelos filhos nas compras de fim de ano. Em 40% dos casos, a decisão é tomada em conjunto entre a criança e os responsáveis. Mas em 13% deles, a escolha cabe unicamente aos pequenos. Alguns pais chegam a atrasar contas e se endividar para comprar o tão esperado presente. Se você vai optar, por exemplo, um rotativo de cartão de crédito, você, ao longo de um ano, girando essa dívida, vai pagar seis vezes mais. Cheque especial não tá muito diferente. O que que eu diria? Se você quer dar um Natal bonito para seus filhos, dê um Natal bonito, mas evite de comprometer o padrão de vida desse mês dos seus filhos em 2017, porque dívida de cartão de crédito, dívida de cheque especial vai comprometer sua renda sim. Para esta psicóloga infantil, a participação da criança na escolha do presente é uma etapa importante, mas que deve ser levada com bom senso pela família. E os pais terem a tranquilidade de saber que não é o presente. O Natal não é o presente, ele faz parte do Natal. Mas o bacana é a troca afetiva, é estar junto com o filho. É mais legal brincar com o filho e estar presente com o filho do que comprar um brinquedo caro que tá na moda e daqui a dois dias vai estar na prateleira sem significado.